Música 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 Boa a tal, aqui me fala Gui E...seja um bem vindo Aqui é um vídeo E...genio que conheço Sei que muitos vocês evitarem pensar Ah, estás a copiar antes? Não, não é, não é bem copiar Eu vi isso no canal do Entry, achei que era divertido 3F Não fui ele que fez o jogo, mas sim Estou a copiar O Homem Bem, mas vamos deixar esse conversa mais começar Favelmente vou dar muito rate Eu vi um bocado de vídeo adiante Achei muito interessante Poder sair daqui Música 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 Ah, se vê que ela é todo o corpo. Só. Só o que você tem, cara. Olha. Só o que você tem. Uma vez. Só. Ai, mas eu não quero mesmo. Agora quem tem que usar este novo. Olha que ser. Um, não, não. Não, não, não. Então eu não posso usar este novo. Ah, aqui. Ah,ва. Ah, vai ser. Ah, eu não preciso. Acontei aqui na verdade, ó, não se pegue, pra entrar ali Desculpe, entrar ali Um nos vasos acostumados Pra ver Ok Olha só Iq Plus Verde Olá Vamos falar como? Olha que foco incrível. Sai, meu irmão. Olha lá. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tudo bem, meu irmão. Agora knownísimos. E eu quero te explicar. Um abraço. Eu vou te explicar. e aí vai ser um nível eu vou fazer oito 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 Vamos lá, vamos lá. Eu não fico, cara. 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 Eu não fico, cara.